oi meus amores hoje eu tô aqui em portugal em lisboa num lugar muito especial que foi um dos primeiros veganos de lisboa é o food temple com receitas deliciosas e tô com o chefe aqui joão marini que vai ensinar a gente a fazer um prato que gente vou até esse mental prato daqui a pouco que é uma delícia fala pra gente joão é o então olha agora a gente está fazendo uma carne course que é o prato principal da noite é um chile de feijão preto com cogumelos porto belos assado no forno e chutney de manga on top em cima e aqui a gente já tá fazendo o preparo se puder dar uma olhadinha tá que é o que são os cogumelos assados os cogumelos porto belos assados no forno com pimentos e cebola roxa um bocado de alho um bocado de alho adorei um bocado de alho você escolhe quanto você quer pimenta é o que tipo de pimenta pimenta na verdade a gente não usou na verdade a cebola roxa pimento aqui é pimento vermelho pimentão no brasil então é um tanto de pimentão e pimentão cebola roxa cogumelo paris cogumelo porto belo porto belo que é o cogumelo marrom cogumelo porto melo cebola roxa pimentão e um bocado de alho não tem como mensurar a quantidade tá aqui a gente a gente cozinha uma panela grande então é pelo feeling mesmo tá bom isso aqui é o molho pomodoro que é o molho de tomate que vai ser incorporado agora essa base de vegetais maravilhoso agora ele vai misturar você vai jogando o molho vai e vai incorporando aos vegetais que foram cebola pimento alho junto com os cogumelos isso aqui vai ser preparado para receber o feijão que é um feijão preto black beans black beans que é muito gostoso e a combinação dele com isso aqui vira o chile é o chile né aqui tem muito chile no inverno e na europa em geral tem muito chile você vai na alemanha tem chile que a gente faz a versão vegana assim a gente podemos usar soja que eu tô usando cogumelos mas a gente faz com abóbora também abóbora o caído ou batata doce pode variar e é porque no méxico fazem-se com carne com quem não gostar do feijão pode fazer com a carne de soja pode só fazer a carne de soja mas o chile é caracterizado pelo feijão pelo feijão e no méxico faz com carne aqui a gente faz a versão vegana tem vários tipos de vegetais que tu queiras usar maravilha daqui a pouco a gente vai terminar finalizar o prato e aí o joão vai mostrar agora essa quesadilha que tem recheio de tofu espinafre espinafre e salsicha vegana que é feita base de feijão de soja não transgênico então a quesadilha em si é a massa de milho aqui por trás tá o recheio dela é feito de creme de tofu fumado que é um creme de tofu é um creme que a gente vai fazer a massa e o fulho já é um queijo vegan né feito da soja já tem a consistência bem macia se tu põe num food processor e blenda ele e bate ele naturalmente porque só já vira um creme e aí tu pode temperar com um bocado de sal um bocado de molho de soja que isso marina o tofu né e depois tu pegas um outro tipo de tofu que não é fumado é um tofu mole que é chamado que é o tofu branco sim tu faz o crumble dele com a mão ou seja tu esfarelas ele com a mão ele vai ficar como se fosse isso aqui o que deu a coloração nele é a curcuma ou açafrão tá na sequência a gente usa e aí você vai colocando na sua medida e tu vai colocando numa panela e aquilo tudo vai tomando forma junto com creme por último tu coloca as salsichas já cozidas que tu compra nos mercados salsichas de soja sem albumina não sei se tem aí no brasil mas em breve também vai ter é isso aí né e aí dá pra ver a salsicha exatamente e aí por último tu pode colocar o espinafre isso tudo vai ser aquecido então o espinafre é por último então né primeiro coloca tudo faz o creme aí depois põe a salsicha é muito sensível o tofu e a gente fecha aqui um pouco de molho de soja e por último o espinafre e aí fecha assim exatamente isso na hora do serviço vou mostrar pra vocês depois ela vai ficar tostada por fora né e partida ao meio e aí como se fosse uma pesadinha maravilhoso obrigada então aqui a gente está incorporando o feijão preto tá que seria incorporar incorporar é exatamente pegar o que estava separado e mixar no que estava feito ou seja incorporar raciocínio já é português e é incorporar na massa ou misturar misturar mistura tudo lá ou seja você incorpora e nós já temos basicamente o chile ainda vai levar um bocado de coentros só que é servido com arroz e no fim em cada um tratamento a gente coloca o chutney de manga né que é um molhinho de manga picante um bocado espais para servir no prato maravilhoso não é eu vou colocar mais um bocadinho de feijão essa gente é a nossa feijoada vegano olha é uma espécie podia ser também incrível e aí 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 prontíssimo finalizado esse pratinho lindo aqui que é o prato principal né eles põem pratos menores para você dividir com as pessoas para compartilhar porque comida une as pessoas e que você compartilha tudo assim então essa aqui é a feijoada vegana que é o chile né o feijão preto e a pesadilha que eu mostrei para vocês que a gente passou vou deixar receitinho tudo para vocês gente curte comenta se inscreve no canal vegan lovers e aí e aí